Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, quinta-feira, 28 de janeiro. Nesse vídeo eu quero atender a vários pedidos que vocês me fizeram para falar sobre o IPO da Jales Machado. A companhia está entre os maiores produtores e exportadores mundiais de açúcar orgânico. A empresa busca alta produtividade e redução nos custos, buscando se diferenciar com um mix de produtos com maior valor agregado. A Jales Machado encerrou o segundo trimestre da safra 2020-2021 com lucro líquido de R$ 48 milhões. Este resultado foi 173% maior quando nós comparamos com o mesmo período da safra passada. A empresa protocolou o seu pedido de IPO. IPO, para quem não sabe, é quando a empresa faz a sua oferta inicial de ações, quando ela estreia na nossa Bolsa de Valores. E ela estipulou a faixa indicativa de preço em R$ 10,35 até R$ 12,95. O período de reserva das ações começou no dia 21 de janeiro e vai até o próximo dia 3 de fevereiro. No dia 4 de fevereiro, a empresa vai definir o preço por ação. Serão ofertadas cerca de R$ 77 milhões de ações. E se nós considerarmos o centro da faixa indicativa de preço, a oferta poderá movimentar aproximadamente R$ 1 bilhão. A empresa pretende utilizar esses recursos para investir nas duas plantas industriais já existentes, para aumentar a produção de cana-de-açúcar e também para a aquisição de uma terceira unidade industrial. Para quem quiser participar do IPO, o valor mínimo é de R$ 3 mil e o valor máximo é de R$ 1 milhão. Esses valores são padrão e você faz a reserva das suas ações diretamente no site da sua corretora. Se você, assim como eu, é cliente da CLIA, eu fiz um vídeo mostrando o passo a passo de como fazer a reserva das ações. Vai aparecer aqui na referência para vocês. E caso você tenha dúvidas e é de uma outra corretora, acho que o melhor a ser feito é entrar em contato com a central de atendimento da sua corretora, que durante o processo tenho certeza que eles vão esclarecer qualquer dúvida que você possa ter. Claro, se você desejar participar deste IPO. No prospecto, a Jales Machado comunicou ao mercado quais são os riscos que podem afetar a empresa. Ela pode ser afetada de forma adversa pela sazonalidade e pelas variações climáticas. Recursos financeiros que podem não estar sempre disponíveis para atender as futuras necessidades da empresa. E além disso, ela pode não ser capaz de cumprir com obrigações previstas nos contratos de dívidas. Pessoal, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para os nossos amigos, o Vanderlei Nascimento, o Renato Souza, o Adriano Duarte, o Felipe Souza, o Leandro Andrade e também para a sua esposa, a Áurea. Eles são lá de Abreu e Lima, em Pernambuco. Muito obrigado por assistirem até aqui. Uma excelente quinta-feira para todos vocês e bons investimentos, galera!